Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui rapidinho pra falar novamente sobre o caso Choquei Pois o Danilo Gentili e outras celebridades estão expondo toda a máquina de destruir reputações que existe por trás Não da Choquei apenas, que é apenas a ponta do iceberg, mas por toda uma agência que fomenta esse tipo de difamação Antes de também começar esse vídeo, eu quero deixar claro que eu tô abordando esse assunto Porque ele é muito grave e é algo que vai impactar em toda a internet Então como hoje eu trabalho aqui com internet, com o meu canal Eu preciso trazer esse assunto pra vocês pra explicar tudo o que está acontecendo, beleza? Bem, bora lá, eu vou começar lendo aqui alguns tweets que o Danilo Gentili fez ali destruindo o caso da Choquei E expondo também que essa é apenas a ponta do iceberg O Danilo Gentili sempre foi muito vocal em relação a esse problema Inclusive ele tem uma frase muito icônica, que ficou muito popular aqui no Brasil Que ele diz, não importa o que você fala e se fala E isso tá comprovado agora definitivamente com essa tragédia toda que aconteceu O Danilo Gentili escreveu aqui o seguinte Quero saber da Choquei que vive perguntando qual é o limite do humor uma coisa Qual é o limite do jornalismo, da fake news e da F da putagem seus lixos E botou aqui a hashtag Choquei mata Temos uma outra publicação aqui que o Danilo Gentili repostou falando o seguinte Você escuta essa gente dizendo sua piada mata o tempo todo Hora de ir até eles dizer sua fofoca mata E aqui a Choquei, né cara, sendo refutada pelo próprio Twitter com uma nota aqui de esclarecimento Um print da publicação da Choquei E mesmo depois a tragédia estava seguindo como se nada tivesse acontecido Inclusive postando ali a morte da vítima, que no caso era a Jéssica Vitória, né E continuando aqui, temos aqui outra publicação do Danilo Gentili Que ele falou o seguinte, um site Choquei foi criado para assassinar a reputação De quem não fez o L, se envolveu com outro tipo de assassinato Hashtag Choquei mata E tem toda uma thread que eu vou mostrar pra vocês Que comprova isso que o Danilo Gentili está falando Que é muito importante que vocês conheçam E a Choquei é apenas a ponta do iceberg De tudo que está acontecendo hoje com essa cultura do cancelamento, beleza? E temos aqui também uma outra publicação do Danilo Gentili Muito curioso, comediante Pelego e PNC, enfim, você sabe o que é, né Que acha que piada, o Danilo Jocan de machuca Não dar um pio agora sobre fake news, caro, de informação Que leva alguém a apagar a si mesmo, né Só porque tal site é de lacrador amigo da Janji, no caso a primeira dama Choquei assassina, choquei mata E o Danilo Gentili também respondeu aqui ao Peter Jordan do canal E-Nerd Que também cobrou ali, né, cara Que tudo seja devidamente apurado e responsáveis sejam ali Responsabilizados pelo que aconteceu O Peter comentou aqui, ó Me pergunto como o dono da Choquei dormiu essa noite Postou fake news A garota implorou pra que tirassem do ar O cara mandou um deboche gigante A garota acabou apagando a si mesma E ele fingindo que nada está acontecendo Pra mim, não existe maldade maior no mundo Tem que pagar E é isso aí, o Peter Jordan cobrando aqui responsabilidade Pela página e por todos envolvidos, né, na situação E o Danilo respondeu Dormiu muito bem O Sleeping Jites não cancelou ele As agências de publicidade continuam anunciando A Janja logo chama ele pra tomar outro cafezinho com ela Tá tudo na paz com ele É a fito eu se contar uma piadinha E é exatamente isso Isso aqui exemplifica, comprova a diferença de tratamento que existe hoje Pra um comediante que faz uma piada e pra alguém que comente uma barbaridade dessas Como foi a da Choquei O Danilo Gentili retweetou também uma thread aqui no Twitter Explicando o que há por trás da Choquei e desses perfis de fofoca Que é uma agência chamada Mind, né Eu encontrei outra thread aqui que ficou até mais completa do que essa Que o Danilo compartilhou E eu achei interessante trazer pra vocês Porque o próprio Igor3k também do Flow Podcast Confirma essa thread Confirma que ele foi alvo dessa tentativa de destruição de reputação Por parte aí de grupos ligados a essa agência, né O Igor ele retweetou também aqui Essa thread falando o seguinte Vale a pena ler e repensar se tu realmente quer saber quem namora quem E nos comentários aqui ele respondeu a página que fez a thread falando o seguinte Pior que nada aí é novidade pra mim Sofri na mão deles Então eu vou mostrar essa thread pra vocês aqui Aqui eu não vou ler a thread completa Mas eu recomendo que vocês leiam Que vocês sigam o perfil Stuart, o secundário aí Stuart 2 E leiam essa thread onde ele explica O que há por trás da Choquei E de toda essa cultura do cancelamento promovida na internet Ó Como estava sendo aguardado Aqui vai Tudo sobre a Mind e sua influência nas páginas de fofoca Alá Choquei A internet segue a thread No caso aqui ele já colocou primeiramente os donos, né Dessa agência E começa pela Fátima Pissarra Que é a dona Uma das donas é a Preta Gil Que é sócia diretora E também Carlos Scapini Que é co-CEO também Junto com essas duas, né Então esses são os grandes aí Cabeças, as grandes mentes por trás aí Dessa agência E aqui é um grupo, né Cara, de agenciados aí Que vai desde celebridades Famosos, né Cara, artistas, cantores E até influenciadores mesmo de internet Subcelebridades E aí então onde nós entramos Na chamada Banca Digital A Banca Digital seria um grupo de páginas Com dezenas de milhões de seguidores E alcance de centenas de milhões criado De acordo com eles Para otimizar as publicidades da agência Portanto, seriam comerciais coordenados Pegue abaixo as páginas que fazem parte disso E aqui está as páginas de fofocas Que são agenciadas aí Por esse grupo, né Esse grupo chamado Mind E sobre a Choquei Hoje eles negam que a Choquei seja agenciada Mas ela já esteve no catálogo E ela só foi tirada Depois que foi exposta Em uma situação com a agência Mind Como a gente pode ver aqui Sobre a Choquei Por mais que a empresa negue Que ela faça parte da empresa Isso ainda é incerto Pois muitas vezes A página foi colocada no site Como participante da Banca Digital E também muitas vezes O grupo referenciou a página Como uma parceira Jornalistas já anotaram isso E aqui tem uma matéria Do Aos Fatos Reconhecendo isso O Aos Fatos E o Núcleo Jornalismo Analisaram todas as publicações Feitas no Instagram Por 24 perfis Agenciados pela empresa Durante a semana De 5 e 12 de junho E constataram que quase metade Dos posts Apareceu em mais de um perfil Após a publicação Desta reportagem A Mind Entrou em contato Para afirmar que o perfil Choquei Não é mais agenciado Pela Banca Digital Desde janeiro deste ano Basicamente só estou mostrando Para vocês Que a própria Mind Reconheceu então Aqui nessa nota Que a Choquei Já fez parte Do seu catálogo E essa matéria Do Aos Fatos Reconhece que há Uma certa coordenação Por trás desses perfis E que eles agem De uma forma ali Meio que Combinada De assuntos Sempre tratando Os mesmos assuntos Da mesma forma Com o mesmo viés Isso é bem escancarado Pelo que a gente nota E o principal Eu vou recomendar Que vocês leiam A thread aqui Completa Como eu disse Mas uma comprovação Aqui de como age Essa agência por trás É a diferença Que a gente vê Na internet de tratamento Em casos Que envolvem Celebridades agenciadas Por essa Banca Digital Como o Doutino Gentili Falou Esse grupo Persegue humoristas Que fazem piadas Politicamente incorretas Ofensivas E tudo mais Enquanto isso Quando tem seus agenciados Envolvidos em casos Ainda muito mais graves Aqui a thread continua Citando o caso Luisa Sonza Que é um bom exemplo Para vocês entenderem A diferença de tratamento Sobre o caso Luisa Sonza Eu que não preciso Explicar muito Então falarei por cima Sobre o caso Luisa Sonza É uma cantora brasileira Que foi acusada De racismo Por uma cliente De um show Em que ela estava presente Aqui tem uma matéria Falando sobre isso E falando que a Luisa Sonza Está entre os agenciados Da Mind A polêmica da situação Começa com o fato De que Luisa Sonza É uma artista Agenciada pela Mind Por algum motivo Ela foi ignorada Quase completamente Pelas páginas de fofoca O ato de racismo Que foi negado por ela E que depois Ela mesma confirmou Passou desapercebido Então aqui Mais uma manchete Confirmando o que está Sendo falado na thread Nenhuma página grande De fofoca noticiou Com altivez Esse caso Portanto Muitos acreditam Que a banca digital Teria sido acionada Pela agência Para encobrir o caso De racismo Que durante anos O público geral Sequer sabia Da existência Eu fiz um vídeo aqui E é importante Eu mostrar para vocês Como isso Está envolvendo Tudo relacionado A internet e cultura Hoje em dia Porque isso chega também Em nós Nos nossos canais aqui De cultura pop Dos nerdolas Vou mostrar para vocês A discrepância De tratamento Beleza Eu fiz um vídeo aqui Falando sobre o caso Da Luísa Sonza E o título do vídeo é Elfos e sereias Não existem Mas a Luísa Sonza sim E aqui Eu expus o silêncio Dessa militância Desses grupos de internet Que não ficaram indignados Com esse episódio Onde a Luísa Sonza Foi assumidamente racista E eu digo isso Porque a mesma Gravou o vídeo Assumindo que foi Racista Nesse episódio Beleza Então esse caso aqui Escancara a diferença De tratamento Dessa beautiful people Dessa galera cheirosa Politicamente correta E tem uma perseguição Ali bem tendenciosa A gente pode ver nitidamente Como o Danilo Gentili falou Eles perseguem Humoristas Politicamente incorretos Por fazerem piadas E tudo mais E perseguem também Os nerdolas aqui Porque se a gente não gosta De uma produção ali Que é protagonizada Por uma mulher Por um homem negro Por um LGBT Ou qualquer representante Das chamadas minorias Como eles dizem Nós somos perseguidos Essa galera De fama A gente deturpa Tudo que a gente fala Joga na internet Que nós somos istas Fóbicos e tudo mais E quando eles são confrontados Com um caso real De preconceito Eles se calam Eles fazem vista grossa Parece que eles estão Mais preocupados Em combater um preconceito Fictício Que não existe Do que com um preconceito real Quando se tem um caso concreto Então esse caso Da Luísa Sonza É importante Pois escancar Essa hipocrisia Que eu estou mostrando Para vocês E é um caso real Um caso grave Que não teve a devida atenção Enquanto isso As pessoas Perseguindo nerdolas Que estão criticando Obras fictícias É basicamente isso E bem Eu vou deixar aqui O resto da thread Para caso vocês leiam Aqui mostra o envolvimento Que o perfil da Choquei Teve com o atual governo E teve nas eleições Não apenas a Choquei Mas toda a banca digital Como é chamada Que faziam ali Publicações coordenadas E bem semelhantes Que pareciam ser planejadas Como aborda ali A matéria do Aos Fatos E eles faziam ali Por exemplo Campanhas de Ah, vamos tirar seu título De eleitor Jovens e tudo mais Ao mesmo tempo Atacavam adversários políticos Nitidamente ali Adversários do atual governo Tudo isso coordenado aí Por essa banca Então a gente vê aí Eu recomendo que vocês Leiam a thread Na íntegra aí no Twitter E sigam o perfil Para ver todas as informações Que foram comprovadas ali Com links e fontes E tudo mais E bem Eu vou mostrar um vídeo Agora também aqui De um diretor Dessa banca digital Um dos diretores Que se chama Felipe Filipelli Onde ele fala Sobre como isso é feito E o tamanho Do alcance Que tem aí Esse grupo Da banca digital Vamos lá A banca digital hoje É o maior conglomerado De páginas de entretenimento Fofoca De meme Conteúdo fã Do Instagram Do Instagram Então juntos Nós somos 37 perfis Só no Instagram Tirando a banca Twitter Vou falar mais do Instagram Agora Porque é a nossa rede principal Somos 37 Juntos somamos Mais de 160 milhões De seguidores Um sobreposição Por exemplo Eu sigo os 36 Você deve seguir Alguns Você também Então quando a gente Tira sobreposição A gente tem 76 milhões De usuários únicos Uau Então esse dado É muito interessante Quando eu falo Para o mercado Para os clientes também Que a galera fala Uau mesmo Porque a gente tem Em média 75% da base Total do Instagram No Brasil Visto que a gente tem Tirando conta empresarial Tirando conta fake Tirando usuário duplicado A gente tem em média 102 milhões De seguidores Então a gente tem 75% Da base do Instagram Então quando a gente faz Uma ação Ou fala Para milhões A gente consegue fazer O que a gente chama De flash mob digital Que dá a sensação Que está todo mundo Falando do mesmo assunto Bem, então está aí Esse é um diretor Um dos diretores Da banca digital Pelo que eu pesquisei Ele mostra Como é o alcance Dessa banca Que basicamente Ele está confessando A manipulação Do debate público Que é O que esses perfis Hoje fazem De forma coordenada E eu acho Que isso precisa ser Muito debatido Hoje em dia Eu sei que tem gente Debatendo lei E quer debater agora Questões de regulamentar A internet Eu já expliquei aqui Que a própria Choquei E essa agência Era a favor Dessa regulação Então isso De forma nenhuma Ia afetar Essa agência Que manipula o debate Hoje na internet Então é por isso Que eles são a favor Eu acho que Isso pode ser debatido Não pela PL Que está lá Pois na PL Não era previsto Nada disso Que a gente está vendo Hoje em dia Que culminou nessa tragédia Então basicamente é isso E segundo Que a mecânica Talvez também De Twitter e Instagram Deva mudar Porque a gente vê nitidamente Eles manipulando O discurso Através Dessas tendências Esses assuntos Mais comentados Que não é algo Mais orgânico E é que como reconhecidamente Por um representante Da banca digital É fabricado Isso é artificial E é isso Que eu sempre mostrei Aqui no canal Para vocês Toda essa demanda Que tinha Sobre esse conteúdo Lindo Maravilhoso De arco-íris Da lacração E tudo mais É tudo fabricado Por essa galera É por isso Que você via No Twitter Publicações De marketing De filmes lacradores Com 50 mil curtidas E ninguém ia no cinema Assistir Simplesmente está aqui Comprovado Tudo que a gente vem Expondo para vocês Esse tempo todo Isso é artificial É fabricado E existe também Uma participação Da mídia Que trata O que acontece No Twitter No Instagram Como algo Que representa O mundo real A mídia reverbera Isso E é um problema Eu acho que isso Que deve ser repensado Pelas redes sociais Essa mecânica falsa Que na verdade Eles agora São manipulados Por esses grupos A verdade é essa Então Eu mostrei aqui Já diversas vezes Como isso Fomenta a cultura Do cancelamento Onde a militância Não é esse grupo Necessariamente Que eu estou falando Mas a militância Usa Essa coordenação Artificial Para gerar Trends E tal Como por exemplo Agora no GTA 6 É um exemplo clássico Eu fiz um vídeo aqui Mostrando Que o nome Do zangado Ficou nos assuntos Mais comentados Do GTA 6 Como se o zangado Tivesse ali Criticando o jogo Detonando o jogo Por ter uma mulher E tudo mais E o zangado Não tinha falado nada Então isso é uma tremenda De uma difamação Que estava sendo feita Então Eu acho que Esse é um ponto importante Para as redes sociais Reverem A mecânica De como é feito Agora essas trends Os tópicos Que são recomendados E tudo mais Porque isso já perdeu Completamente o sentido E está sendo algo Artificial e manipulado Por grandes grupos E bem Está aí Esse é um debate Muito sério Que precisa sim Ser trazido a público Para vocês Por isso que eu estou Trazendo esse vídeo Espero que vocês Aqui do canal Fiquem por dentro De tudo que está rolando Porque isso pode impactar Aqui no nosso funcionamento Se essa PL da censura Que querem passar agora E usar como justificativa A tragédia que aconteceu For aprovada O que vai ser calado Na internet São as pessoas Que tentam expor Esse tipo de manipulação Somos nós Que vamos ser perseguidos E não E não Esses perfis Que fazem parte Desse grupo Mainstream Milionário E que manipula O debate público Basicamente é isso Espero que isso fique claro Para vocês De uma vez por todas Bem pessoal Uma informação importante Eu já tinha até finalizado o vídeo Mas acabou de ser Essa informação De que a Mind Retirou do seu site A aba Da banca digital Então estão tentando Varrer para debaixo do tapete Mas é importante Que a gente deixe registrado Tudo o que aconteceu Por trás Dessa agência Então fica aqui Registrado nesse vídeo Eles apagaram a aba agora Mas o print está aí Para comprovar É isso Esse é o vídeo de hoje Muito obrigado pela sua audiência E até o próximo E até o próximo